olá pessoal tudo bem inglês e costa por aqui o canal todo mundo já conhece miniaturas uberaba seja bem vindos a isso já compartilha lá fica o dedo no joinha já para fortalecer o canal para ficar bacana aqui no miniaturas uberaba tá bom galera hoje eu trouxe para vocês aqui é o seguinte o que é isso inglês e tal esse aqui é engradado tá de refrigerante estou mostrando para vocês agora a gente tem aqui para venda no nosso site viu então estou mostrando para vocês o produto novo que chegou vou deixar na descrição do vídeo o link do site para você está entrando aí e fazendo a compra tá bom não só dos engradados como os outros produtos agora a gente trabalha com acessórios para miniatura para você fabricar a sua miniatura para ficar bacana bacanizado tá bom é a glissio costa e agora para o canal miniaturas uberaba se você gostou dá um like aí compartilha o vídeo para fortalecer o nosso canal aquele abraço da glissio costa tudo de bom